Pessoal, bom dia. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. O cachorro tá racoado aqui, no morro aqui de casa. Aí eu vim aqui olhar com curiosidade, eu vim aqui olhar. Olha eles aí. Tá racoado aqui, danado latindo. Quando eu olho aqui na rachadura de pedra, aqui ó, um roedor aqui. Um roedor que chama de mocó, né? Olha o mocó aí, olha a bunda dele aqui. Mas, pra minha surpresa, tem uma salamantra aqui dentro. Salamantra é jiboia arco-íris. Que o povo chama. Eu vou frisar aqui devagar pra ver se vocês vêm aqui. Deixa o celular focar aqui, pra ver se vocês vêm. Se não der pra o mocó, é isso aí. Mas o arco-íris tá lá na frente. Tá lá na frente a jiboia arco-íris. Se der, eu vou ter que tirar o mocó aqui pra vocês verem. E vou mostrar a jiboia arco-íris pra vocês. Não sei se você está vendo, pessoal. Olha ela aí. É porque tá na rachadura de pedra, não tá dando pra ver direito. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. A tonalidade dela aí, ó. Você está vendo aí agora? Não sei se você está vendo aí direito. Mas, é uma jiboia arco-íris. Daqui dá que tá dando pra ver o brilho dela na pele. Olha aí, pessoal. Olha os gominhos dela aí, ó. Você está vendo? Aqui é uma cobra que é difícil de ter aqui nessa área aqui, ó. Ela tá aqui nessa rachadura de pedra. Não tá dando pra ver direito que ela tá na rachadura. Se ela saísse aqui, ó. Eu ia estar mostrando pra vocês aqui. Passo a passo. É a coisa mais linda que tem, pessoal. Na natureza. É difícil de achar aqui, ó. A jiboia arco-íris. Cachorro arco-éla aqui, ó. Eu acho que ela tava querendo comer o roedor. Mocó que tava aqui na pedra. Vou ver se por aqui tá dando pra ver, né? Já se dando ela pra ver daqui. Eu ia mostrar pra vocês. Olha lá, pessoal. Você está vendo ela, pessoal? Olha aí, ó. Olha ali na racha de pedra. Quem gostou aí, pessoal? Se ela sair aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quem gostou aí, ó. Deixa o like aí, pessoal. Ela tava querendo comer esse roedor que tá aqui, ó. Tem um roedor aqui, o Mocó. O Mocó tá aí dentro. Olha o Mocó aí, ó. Olha, pessoal. Que coisa linda, ó. A salamantra aí, pessoal, ó. Acabei de tirar ela de dentro da... Vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Olha como a sobe em cima do pé de ave. Essa é... A jiboia arco-íris aí, ó. Sai, sai. O cachorro. O cachorro acolou, pessoal. Quando eu olho, ó. Peguei aqui o roedor aqui, ó. Vou soltar. Olha ela aí, pessoal, ó. Olha como a sobe em cima do pé de ave. Olha, pessoal, ó. Que coisa linda, ó. Aqui é a jiboia arco-íris, pessoal. Olha que coisa linda aí, pessoal, ó. Jiboia arco-íris aí, ó. Aqui no nosso Nordeste. Ó, subir em cima do pé de ave é uma facilidade danada. Vou filmar ela dali direito. Olha aí, pessoal, ela aí, ó. Ficou em pézinho aqui em cima do pé de ave. Mostrar pra vocês. Aqui eu já filmei a jiboia verdadeira. Mas a jiboia verdadeira, essa jiboia aqui, quando ele tá com 3 metros, pessoal, aqui, ó. Derruba qualquer bezerro. Tem força de derrubar qualquer bezerro. Aqui é a jiboia arco-íris, chamada. Coisa mais linda, pessoal.